Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo aqui falando sobre o ranking do UFC Se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo Na descrição tem o clube de membros, tem também a loja parceira aqui do canal, loja Mata Leão Tudo aqui na descrição, clica aqui embaixo, segue eles pelo Instagram E também se torna membro aqui do canal para concorrer no sorteio das camisetas, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho da atualização do ranking do UFC Que teve uma surpresa que talvez muita gente aí não esperasse O John Jones, ele acabou perdendo a primeira posição no ranking Para o Camaro Usman, o Usman agora assumiu a primeira posição no ranking do UFC Eu vou colocar o ranking aí na tela, depois eu deixo aqui os meus comentários Vamos começar aqui pela primeira parte do ranking Onde a gente tem no pound for pound, o Camaro Usman assumindo a primeira posição Jogando o John Jones para a segunda O Volkanovski também ganhou a posição do Israel Adesanya E agora está na terceira posição do ranking O Adesanya caiu para a quarta posição Do Adesanya para baixo, as posições foram mantidas A gente tem ali, Francis enganou em quinto Depois o Dustin Poirier, o Ian Blachowicz, o Steve Miocic, Max Holloway, Charles Dubronx, Breno Moreno, Robert Whitaker, Peter Ian, Cyril Gunn e também o Justin Gage Bem, passando aqui para a categoria peso mosca Como vocês estão vendo aí na tela A gente não teve nenhuma mudança aqui nessa categoria No peso galo Tivemos a vitória do Merhaba de Vachevil Em cima do Marlon Moraes E agora o Merhaba subiu para a sexta posição Jogando o Marlon Moraes Lá para a décima posição Dominic Cruz também caiu uma posição ali no ranking Na categoria peso pena Como vocês estão vendo na tela O Volkanovski segue como campeão E o Brian Ortega mesmo com a derrota Ele se manteve na segunda posição no ranking Nas demais posições Segue tudo igual Mudando a tela Categoria peso leve A gente tem o Charles Dubronx como campeão Dustin Poirier como o primeiro colocado do ranking E a mudança foi o Dan Hooker Que acabou vencendo a sua luta Mesmo pegando alguém que estava fora do top 15 O Dan Hooker fez o suficiente Para na opinião de quem monta o ranking Ganhar a posição do Rafael dos Anjos E ganhar também a posição do Tony Ferguson O Dan Hooker agora está na sexta posição do ranking Na categoria meio médio Como vocês estão vendo Não tivemos nenhuma mudança aqui no ranking No peso médio também nenhuma mudança Seguem as mesmas posições No meio pesado também nada de novo Tudo igual Agora passando aqui para a categoria dos pesos pesados Chris Dalcaus Que venceu a sua luta contra o Shamil Abdurakimov Ele ganhou três posições Está em sétimo lugar do ranking Shamil Abdurakimov caiu para o oitavo Depois o Marcin Tibura Fecha na nona posição E o Augusto Sakai vem logo na sequência Em décimo lugar Na categoria Pound for Pound feminino A Jéssica Andrade ganhou a posição da Joana Iedreti Que é a Jéssica Andrade agora É a quinta colocada no ranking Pound for Pound E o que chama a atenção É que a Jéssica é a primeira lutadora Depois das campeãs A gente tem Amanda Nunes A Valentina Shevchenko Rosina Mayunas O Ailey Zhang E a melhor lutadora Depois de todas as campeãs É a Jéssica Andrade Lá na parte de baixo do ranking Como vocês estão vendo A Lauren Murphy quase saiu aqui do top 15 A Juliana Penha e a Yan Xionan Ganharam uma posição cada uma No peso mosca feminino Como a gente está vendo na tela A Tayla Santos ganhou três posições A Roxana Bodeferri caiu duas E a Andréa ali também caiu uma posição Mudando a tela A gente tem aqui na categoria peso galo Nenhuma mudança importante Segue tudo igual no ranking E o peso pena Não temos ranking Então está atualizado aí o ranking para vocês E a grande novidade realmente Foi o John Jones cair uma posição O John Jones teve aí no final de semana Um problema com a justiça novamente Foi preso E na minha opinião Isso foi determinante para ele perder essa posição O Kamaru Usman não lutou neste final de semana Então ele não venceu nenhuma luta Para ele ultrapassar ali o John Jones Que vinha sendo o número um do ranking Já tem um bom tempo que ele é o número um Assim O John Jones não vem lutando Não vem lutando E fora do octógono A gente só vê coisas ruins do John Jones Então eu não acho assim tão injusto Ele perder essa primeira posição aqui no ranking Não acho O Kamaru Usman hoje Na minha opinião É sim um lutador Mais frequente do que o John Jones E que vem tendo bons resultados Apesar de na minha opinião O John Jones ainda ser o maior lutador de MMA Que eu já vi lutar Na opinião de muita gente É discutível devido a tudo que rola fora do octógono com ele Mas hoje Como o ranking é atualidade Ele não é passado do lutador Ele é o que o lutador vem fazendo no momento O momento do Jones é um momento que não luta Que não comparece ao octógono Para dar o espetáculo para o público Enquanto o Kamaru Usman Vem nocauteando o Durinho Vem nocauteando o Masvidal E vai fazer uma terceira luta neste ano Contra o Kamaru Usman Então o cara vem ativo Vencendo Dando show Então na minha opinião Não é tão injusto assim O John Jones perder essa primeira posição Mas eu quero a opinião de vocês aqui embaixo O que vocês acharam dessa mudança no ranking Comente aqui embaixo Deixa o like aí para ajudar o canal Aproveita e também se inscreve E na descrição tem aqui o clube de membros Com sorteio das camisetas Da caneca e do boné do canal Também teremos vídeos exclusivos Agora ainda essa semana Para os membros aqui do canal E também tudo aqui embaixo O link da loja parceira Loja Mata Leão Com diversos tipos de camiseta para vocês Então clica aqui embaixo e confira Eu volto logo mais com outro vídeo aqui no canal Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau E foi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau